O que nós iniciamos é o walk-out para duas horas e, no caso aqui, depois de um momento que nós estamos com a reunião, nós vamos fixar um plano de ação. Nós tomamos uma nota também com ayer à noite, de hora de anoche. Minha aboli recebeu uma chamada, sorpresivamente, do Ministro Dawes, um dia a mais. Caminha o Ministro Dawes ayer à noite, quase de hora de 10 horas de anoche, está informando-me a um ferro-a com a minha gente para o gestor, e que o sindicato topa e o representante na Pia de Trabalho que não subiu no vestir cantor, para o nosso pai é over 10 minutos, para o problema aqui não seguir escalada. Mirando-me, eu vou informar-me a minha pessoa como se tem em conta de que o país Aruba tem caso aqui. Me tenho que lembrar, Ministro Dawes, que não estou a ver, tenho que lembrar-me de que o país Aruba tem parte de que o país Aruba, para o nosso acordo de dizer que um lunes vai passar, mas nós não estamos em conta de que o país, se nós temos em conta, para que estamos em sua disposição para regra o assunto aqui um lunes vai passar. No caso aqui, nós temos que ver claramente, nós não temos problema para sentar o pessoal do cantor, para atender o que o país tem que ver, para que ação não tenha, para continuar, tem que ter uma claridade de parte do local Ministro Dawes, para que se aqui não tem caso, nós vamos escalar de duas horas para mais horas no caso aqui. Sim, eu não estou a descartar que se pode ter uma possibilidade, mas aqui nós temos que tirar a rede, nós temos que fazer um sondeio interno entre nós próprias pessoas, que é o número um, mas não nos avisa, nós não estamos a descartar, de que o caso aqui, nós temos que ter uma possibilidade, para que o aparelhassem para ouvir a conversa de um lunes vai passar. Nós vamos recordar o governo completamente sobre isso que está fazendo, que é uma violação, e de que o caso aqui, nós vamos constatar, e o qual nós estamos a sentir, no momento, como a gente está abrigado, nós temos que ter uma relação, que nós vamos fazer uma situação grave, e a gente está abrigindo o que nós vamos denunciar no Ministério Público, pois nós vamos a griefar a conversa de uma forma privada. Nós estamos a assumir o que é essa, que é essa, que é essa, que é essa, que está tomando lugar, nós não estamos seguros, mas nós temos que descartar que nós temos que ter uma possibilidade de tomar o lugar. No momento aqui, nós temos que optar para entrar no sistema e virar com o sistema de dry book. E agora que nós temos que comunicar, nós temos que ir internamente, e acabar com a nossa ficha, com isso que nós temos que tomar o lugar internamente. É uma coisa lamentável, desde o caso aqui, o senhor Germán está com ayer, e o ministro Dowers, durante a nossa reunião, para preparar a minha acção, me chamaram ayer, a minha índia, de anferroar o ministro Dowers, e de repente o ministro Dowers está me informando, que é uma altura na qual a acção, que vai ter um lugar, e a minha índia, e a papia, um ou outro, com a minha pessoa, e está feliz, no sentido de querer chamar a reunião com nós, nem momento aí. Sendo que eu tinha um lunes e meio para trás, que a minha índia estava tendo um problema, andando com o Instituto Correccional, e em nenhum momento o senhor Dowers mostrou uma sorte de interesse, para que a minha trata de resolver o problema, e no momento em que nós abandonamos o seu despacho, e nós não abastemos o cantor. O ministro Dowers está me informando o tempo, e eu vou ouvir a senhora Hassel, e eu vou ouvir a senhora Hassel, e eu vou avisar a senhora Hassel, a oportunidade para ver o mês, para que eles demandam de parte de entrada contra o queijo contra a sua pessoa, para o qual há aspecto de manejo, e se há tampouco nada, nós não atendemos nem parte da senhora Hassel, de parte do ministro Dowers, e aqui na Bota, a situação queda, não somente na baixa, mas na escala, e na escala camina na vida mais pior, de qual a gente vai ter um lunes e meio para trás, e no momento nos avisa, que é isso, que se não pôr, nós a fada de mandar carta, nós a cansa de assim, e no momento, aqui em Bota, nós a sali todo por todo, para sobre a ave mais íntia, com outro gaita vai cantar, e me tê que a consequência, lo que dá para o governo, de um caso aqui, especificamente para o ministro Dowers, mirando o hecho, que nós consideramos mais na lata de sua banda, por motivo de um lunes e meio para trás, porque um problema está andando, e nós até temos coragem para resolver o problema, e nós também nos avisa, o ministro Dowers, o nome da pessoa aqui, e o ministro Dowers, o problema, para o qual é tê-baita, e na próxima hora, nos avisa. E aí E aí